Uma coisa é fato e a gente não pode mentir, quando a gente fala de carro elétrico no mercado brasileiro matar a montadora chinesa já vem na sua cabeça, BYD, porém ela não está sozinha aqui não, tá? E desde que ela lançou aqui no mercado brasileiro o BYD Dolph Mini, ele se tornou o carro elétrico mais barato do Brasil porém ele não está sozinho, isso porque ele tem um concorrente ali, tanto em relação a preço quanto a quantidade de ocupantes possíveis, motorização, muito parecido com ele e eu estou falando dele, o Jack EJS1 que já tem mais tempo de mercado mas não conseguiu se popularizar tanto quanto o modelo chinês Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo entre esses dois veículos para te ajudar a decidir qual levar para casa então, o BYD Dolph Mini ou o Jack EJS1 e eu já vou te adiantar uma coisa logo aqui no início do vídeo Hoje a gente não vai ficar em cima do muro e no final do vídeo a gente também vai dar qual é a melhor opção entre os dois veículos Então vamos começar e já vamos falar então de um dos itens mais importantes Motorização O Dolph Mini tem um motor elétrico de 75 cavalos de potência e ele faz uma aceleração de 0 a 100 km por hora feito em 14,9 segundos e pode chegar a uma velocidade máxima de 130 km por hora e já a autonomia é de 280 km de acordo então com os dados ali do INMATIC Já o Jack EJS1, também de motorização elétrica, tem 62 cavalos de potência e um torque de 15,3 kgfm Ele acelera de 0 a 100 km por hora em 10,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 110 km por hora Porém, ele também tem uma autonomia mais reduzida ali de 161 km Então nesse ponto, se a gente for analisar a questão de potência o Dolph Mini sai na frente e também no quesito autonomia ele também tem um alcance mais relevante Porém, quando a gente fala de aceleração se você quer um carro mais espertinho o Jack EJS1 também tem um leve destaque ali nesse quesito Em relação às medidas, o BYD Dolph Mini tem 3,78 m de comprimento 1,71 m de largura e uma altura de 1,58 m Já o porta-malas tem uma capacidade volumétrica de 230 lbs Já o EJS1 da Jack tem 3,65 m de comprimento 1,67 m de largura e 1,54 m de altura E o porta-malas de 121 litros Novamente, tanto em relação à medida de comprimento e altura e até mesmo do porta-malas o BYD Dolph Mini também leva vantagem nesse quesito principalmente em relação à capacidade do porta-malas que a gente sabe, se você for levar hoje qualquer coisinha você vai precisar ali do porta-malas Em relação à capacidade de ocupantes em ambos os casos, ambos os veículos tem uma capacidade legal de levar até 4 passageiros em nenhum deles você vai poder colocar até 5 passageiros que a gente está falando ali da segunda fileira de bancos onde em vez de você colocar tradicionalmente 3 pessoas você vai colocar 2 Em relação aos recursos tecnológicos o que mais chama atenção no BYD Dolph Mini é ali a multimídia com tela flutuante de 10 polegadas com uma rotação elétrica o painel de instrumento digital volante com ajuste de altura e profundidade carregamento por indução, smartphone, direção elétrica, controle de estabilidade de tração, assistente hidráulico de frenagem, distribuição eletrônica e os seis airbags já o Jack EJS1 tem como destaque uma central multimídia de 10,25 polegadas ou seja, é um pouquinho maior tem um acionamento remoto por motor, freio hidráulico, volante multifuncional, piloto automático, entradas USB, função auto-hold, controle de tração e estabilidade e câmera de ré Nesse caso, se você for analisar os recursos tecnológicos ambos os veículos, ambos os veículos estão bem páreos no caso, o BYD Dolph Mini tem um valor de 115,800 como eu já mencionei anteriormente até nos vídeos de lançamento aqui do modelo ele tinha a proposta de ser o carro elétrico mais barato do Brasil porém não foi o que aconteceu porque com um contra-golpe da montadora francesa Renault prestes a chegada do BYD Dolph Mini ela reduziu então o preço do Renault Kwid E-Tec para 99,990 então nesse caso o BYD Dolph Mini ficou ali na segunda posição do carro elétrico mais barato do Brasil já o Jack E-JS1 tem um valor de 126,900 ou seja, mais de 11 mil reais mais caro que o BYD Dolph Mini, tá bom? então é um valor a ser considerado ali você deve colocar na ponta do lápis na hora de decidir então comprar um ou outro agora vamos ao verdito e vamos ser bem sinceros mesmo sendo mais barato o BYD Dolph Mini ele tem vantagem sim sobre o Jack E-JS1 não só em relação ao preço mas também em relação ao conjunto mecânico de ter mais potência, mais autonomia de ter mais capacidade volumétrica no porta-malas e também de ter itens de série ali de tecnologia também bem interessantes, tá bom? então ele apresenta um conjunto mais interessante de tudo isso que eu falei e também tem a vantagem, a grande vantagem de ter 11 mil reais e mais barato de mais de 11 mil reais mais barato, né? 11 mil reais e 100 do que o Jack E-JS1 no final, obviamente, o que vai decidir também é a sua preferência para o marca mas se você for olhar de uma forma e fazer uma análise mais fria o BYD Dolph Mini tem sim vantagem agora se você quer um carro mais equipado você vai ter que desembolsar um pouquinho mais e aí você pode partir para outros modelos como por exemplo o próprio BYD Dolph ou um Peugeot 208 elétrico também são opções bem interessantes, tá bom? comenta aqui embaixo depois de toda essa análise qual modelo você levaria para casa e claro, eu vejo você no próximo vídeo tchau, até mais